Cadê o Chris Hackett? Cala a boca! Uau, que rude! Gente, ela matou a Kaylee! Eu já expliquei o que rolou! Kaylee, o que eu faço? Ah, uau! Isso é que é mostrar a liderança, hein? Falei pra calar a boca! Sem chance, eu tô fora dessa! Isso é com você, cara! Opa, estava sem o microfone! E aí, autoritário de games, boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma livestream! Tinha o corpo no lago também. Lembra o Jacob e disse... Ah, isso... Escutem aqui, essas pessoas não são quem vocês pensam, eu juro! Exatamente isso! Tá fazendo o quê? Só quero ajudar! No pior dos casos, isso deve te dar uma chance de lutar. Isso vai matar eles? De vez? É... Mas e se for o Nick ou outra pessoa? Como eu disse, no pior dos casos... Bala de prato! Ryan, abaixa essa porra antes que você machuque alguém! Pô, o Ryan não vacila! Então... Vamos lá! Onde o Chris Hackett mora? Quando não tá no acampamento? E por que acha que eu sei disso? Ah, vocês são os monitores, né? Passaram dois meses aqui. Ele não tá no abrigo do porão, e caçar ele na floresta não tá dando em nada. Eu tenho que começar por algum canto. Me for ali, beleza? Eu acho que ela é aquela casa estranha na floresta. Boa tarde. Tranquilão, e aí? Como é que tá? O quê? Olha, talvez tenha outro jeito. Parou pra pensar nisso? Eu não pensei mais nada no último mês. Olha, quando o sol nascer, eu vou ter que esperar até a próxima lua cheia. O Max também vai, e todos que ele mordeu. E como isso é problema nosso? Por que não pergunte para os seus amigos na floresta? E não esquece do Nick, cara. Eu vou ter que esperar até a próxima lua cheia. Se chegar perto, vai ter água fria em vocês. Ryan, vamos sair fora. Eu tô ficando sem tempo. Se eu não conseguir achar o Chris Hackett, um monte de gente vai acabar se machucando. Eu vou com você. O quê? Ah, é isso aí. Nem sonhando que eu vou deixar uma assassina fugitiva como você chegar perto do Chris sozinha. Uau, tá tentando me conquistar? Quê? Não. Tá, faz o que você quiser. Você viu o que aconteceu com o Nick? Ele foi mordido. Vai ficar tudo bem. Vai. Vai. Você vai ter que consertar a minivan. Vai pra um lugar seguro. Tem quanto tempo? Uma hora. Ou duas. Eu não sei. Não é bem uma ciência exata. Melhor, a gente ir logo. Beboaça, Farley, beboaça É por aí, como que tava Comando as coisas por aí Tá funcionando o microfone? Tá, né? Tá, né? É Eu tenho cara de guia turístico? Você já veio nesse lugar? Então, não Pera, isso é sério? Eu conheço tanto quanto você O cara é vacilão, hein? Vixi, corona Mas ela é vacinada, né? O senhor H? Conheço sim Assim, como conhecia bem esse caminho? Quando eu vim pro acampamento pela primeira vez Eu tava com uns... Ah, então? É aquilo O pessoal ainda não entende A vacina te previne de ter sintomas graves Ah, tá Você volta aí e fala Por que você é assim? Posso perguntar o mesmo? Como assim? Por que você tá aqui? Não posso deixar você atirar nele Eu não vou Eu vou atirar em um lobisomem Que, aliás, é mesmo o que ele é Não é Não é Não é Meu Deus Então, é aquilo que eu tava falando Que ninguém entende A vacina não te previne de pegar A vacina te previne de ter sintomas graves Olha ela aí Tem gente que acha que você vai tomar vacina Você não vai pegar corona de jeito nenhum Não é assim que funciona Nenhuma, na verdade A vacina é assim Toda vacina te previne de ter sintomas graves Nenhuma vacina 100% te elimina de ter alguma coisa Não só da corona É de tudo Mas, peraí, como é que a gente entrou? Como assim? Como a gente entra nessa casa? Olha, essa é uma boa pergunta Talvez não dê Olha, eu sei que o Chris é seu amigo Ah, mas isso aí já é final de sintoma Já é final de coisa A mesma entrevista também Foi a mesma coisa Ela se sentia como se estivesse bem resfriada E depois perdeu o paladar Mas voltou logo Mas isso foi no final já Pra onde você tá indo? O tempo é curto Lembra? Deve ter alguma entrada em algum lugar Eu te peguei Cuidado, tá se vendo Isso, cara Cara, é puta merda Você tá legal? Laura A água A fera nada teme, exceto águas claras Ai não, Laura Jesus, Maria e José Opa, peraí O que tá fazendo? Relaxa, olha Que olhos grandes você tem, vovó? Ah, não brinca Ela tá virando uma fera Ela tá começando a virar Lobisomem 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 Lobo e mulher também É porque é tudo parecido, né, cara Sintoma de dor Corona Dengue É tudo igual, né, cara É Tudo dá febre Cansaço Fraqueza, dor de barriga Enjoo A dengue, quando você Está terminando a dengue Você fica cheio de mancha vermelha na pele E coça demais Eu já tive dengue Eu sei bem como é Seu pai usou máscara? Aí complica, né? Se não usou aí É embaçado É, pode ficar ruim Tá pra você aí também Fixo aqui Eu não sei até quanto tempo vai durar essa live Talvez seja curta Porque meu filho dormiu muito de manhã Normalmente quando ele dorme muito de manhã Não dorme direito à tarde Então essa live pode ser curta É, aí fica a pergunta, né? A bruxa ajuda a gente? Opa Esse lugar não foi aprovado pela segurança Assim, se a segurança aceitar caindo aos pedaços Então eu acho que tudo bem É melhor Continuar andando Cuidado, nossa Não tem nada Os amantes Os amantes Vamos jogar uma cartinha pra gente aí Cara, olha só esse lugar Tudo podre Ih, rapaz Eu acho que tá com um leve delay na placa, peraí Bem na hora da fala Eu desativei Como um sanduíche cairia bem agora Ai, para É Mas assim, né, cara? Não dá pra bobear, né, velho? Por mais que a gente ache que tá tudo seguro Nem sempre é assim, né? Qualquer bobeirinha que der Pode ser Terrível Então não marca a bobeira não, cara Senão Eita, porra Isso é alto Uou Você acha Que tem Alguma coisa aqui Com a gente? Ou isso Esse lugar não tá tão abandonado Quanto a gente acha Eu tô achando, hein O negócio aí tá complicado É uma queda e tanto Normalmente Qual é a sua? Como assim? Esse lance de cara Solitário e misterioso Isso não combina com o negócio de Ai, eu adoro meu acampamento Então eu não sou padrão É isso que tá dizendo? Você sacou o que eu quis dizer Tem tempo que venho pra cá E Acabei conhecendo esse lugar Agora é quase minha casa Sabe? Era Até agora Mas e a Sua amiga A Caitlyn Era esse o nome? Ela parece te admirar Então Ela Ela tá afim de mim, cara E o Dylan também Garanhão Eu não tô me gabando, não É só um fato Eles não escondem isso Exatamente Mas e você? De quem você Gosta mais? Não sei Eu acho que ele não gosta de ninguém É, exatamente Eu acho que ele é menine Não gosta nem de menino Nem de menina Por aqui Tô vendo uma luz É Ou fica Parado aí Você decide Minha forte, hein? Vem comendo espinafre É, então E aí Quem vai entrar no túnel do pesadelo primeiro? Você ou eu? Ah é Pera aí Pera aí Eu esqueci uma coisa aqui na trova Pera aí Oh, rapaz Pera aí 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 Agora sim Tava esquecendo de fazer a treasure box na tropa Volta da sorte Então tá, né Mais uma cartinha Já vi que vai dar ruim, tem duas cartas já Vai ter que escolher uma Que lugar é esse, cara? Ah, aqui era uma mineração pelo jeito, né E qual que é a primeira? O Vasco? Farpas Obrigada, eu tô bem Parece que achamos a festa É álcool, da época da lei seca São túneis de contrabando Então essas bebidas já tem quase 100 anos Devem estar boas Boas? Tá mais pra vintage Ah, convulsão Ah, tá, não Aí Realmente é tenso também Fechou Vamos Sem viagem no tempo Achei que era o Vasco O Vasco é uma dor de cabeça eterna, né E onde é que a gente vai aqui? Você acha que é a saída? Ok Ah, não sei Eu tô completamente perdido É, eu também Vamos? O Vasco é um hobby Ah, esse tipo de remédio não dá pra entender realmente Mirect Melegado pelo follow Isso Isso Sopa de letrinhas Melegado pelo follow também na trova Cbf365 Parece um password genérico do Google Esse Nick Que porra aconteceu aqui? Boa pergunta Ah, foi minha culpa Eu meio que desculpe Esse é o The Cory Que merda, Caitlyn, esse lugar tá detonado Você devia ver outro cara O que aconteceu com o Jacob e a Emma? Ah, sim Realmente nada, eu espero A gente vai atrás deles? Avisar? Eu acho que o mais seguro O mais responsável é Procurar ajuda Certo Depois a gente volta pra buscar eles E o Nick E o Nick Ele lembra mais um Until Dawn Não sei se você já chegou a ver Um dos primeiros jogos do Play 4 também Ah, mas graficamente lembra um pouco realmente o The Last of Us Espera Ih, rapaz A Emma tá aqui dentro e tá transformada Vixi Alguma Tem alguma coisa aí? Será que a gente vai matar ela? Eu não quero matar ninguém, cara Ah, a Emma foi modida É com você, amigão Será que ela virou um monstrão? Vixi Eu não quero matar ninguém, não, cara Mas pelo jeito aqui Acho que não vai ter muita escolha, não Ah, não Ah, não E a pimenta Ela me cegou Ela me cegou Ela me cegou Eta Ai, meu Deus Ah Espera Me desculpa Dylan Desculpa Eu não sabia que era você Eu tava muito assustada Não é pimenta E aromatizante Ah Tô bom Não, na verdade é assim A premissa é assim Eles são jovens que são monitores de um acampamento Angelus, obrigado pelo follow, seja bem-vindo E aí Chegou uma certa noite, o dono acampamento falou pra todo mundo ficar dentro da casa Pra ninguém sair Só que eles começam a fazer um festival, um luau e tal E aparece um monstro E ataca todo mundo E quando você é mordido por esse monstro, você vira um lobisomem É um lobisomem, na verdade, né E aí Esses moços tão atacando todo mundo E a gente tá fugindo deles Só que eles morrem com bala de prata É como se fosse um lobisomem mesmo, viu Só que esses monstros só aparecem em lua cheia E o que foi dito aí é que assim É Você precisa matar Tá, vou esperar Beleza E mais uma vez O Dylan corre risco mortal Pra salvar seus colegas de trabalho O que exatamente a gente vai fazer? Tipo, a van é legal, mas não é nenhuma fortaleza Bom Tem um abrigo embaixo do chalé Lá deve ser seguro por enquanto Beleza Abby, vem comigo Boa sorte Então Assim O que a gente descobriu até agora É que assim Quem te morde Você tem que matar quem te mordeu Pro feitiço acabar Nessa maldição acabar Então por exemplo Quem mordeu o Nick no começo do jogo lá Um outro personagem A gente tem que matar esse cara Quem mordeu ele Pra ele voltar ao normal Só que essa pessoa só pode ser morta numa noite de lua cheia E com bala de prata Esse lobisomem, esse monstro Só que por enquanto que a gente percebeu Tem outras pessoas também que foram Tem vários monstros né O namorado dessa menina aí virou um monstro Team X Forever Obrigado pelo follow Seja bem vindo E tem mais gente que também Se transformou em monstro Ah, não é nada Temos convidados lá embaixo Não queremos mais sangue em nossas mãos Ah, então a velha é mãe deles Ah, olha só Fala baixo Fala baixo você E aí parece que o dono do acampamento também é um monstro Por isso que ele fugiu do acampamento E pediu pra todo mundo ficar lá dentro E parece que os filhos dele também são monstros né Viram lobisomens O imperador Peguei mais uma carta Gary, obrigado pelo follow Ah sim, o jogo Agora a gente tá tentando aqui É... Salvar todo mundo né Tentar matar o dono do acampamento Que parece que a moto só começou com ele Quem é Bobby? E a gente tá na casa deles aqui aparentemente E a gente tá na casa deles aqui aparentemente Ih, tem um monstro não aqui Ah... É um monstro que tá na... Na jaula ali pelo jeito né E o Jacob tá ali também Ah, o Jacob ali Tá vivão ainda Será que é o Nick que tá ali? É o Ryan Uau, o que aconteceu com o Diego? Não, o Jacob ali não Não, o Jacob ali não Esse negócio dá choque Aí... Essa é uma ideia Tá doido, o negócio dá choque É ruim É matar o monolike já Puta merda Olha, você tem que me tirar daqui Como? Tá eletrificada Tá, olha Tem uma caixa Lá no canto da sala Acho que é o controle das grades Sacou? Eu vi um velhote O cara da floresta Ele tava usando ela Cinco e três Eu acho que eu tenho que abrir as portas certas Aqui, Travis Devia estar com os outros É como eu digo Ficamos a noite toda Tentando proteger as crianças Dertovic Obrigado pelo que falou Ou obrigado pelo que falou Eu não sei Mãe Ah... É a Kaylee A Kaylee morreu Ela morreu É, a Laura matou a Kaylee Não Sim Os meninos estão trazendo ela Sempre soube que você tinha um parafuso a menos na cabeça Ela não morreria assim Fala de prata Ela morreu, mãe Não Mr. Duzalu Obrigado pelo que falou Obrigado pelo que falou Que droga Não Não, não Não, não Não a minha neta Não a minha netinha Não a minha pequena Kaylee Não a Kaylee Minha netinha Kaylee Não, não Seu merdinha Seu merdinha Pequena Kaylee Como você pode? O que você fez com ela? Ele não fez nada Fizeram com ela É diferente Morderam você? Ela é louca? Tá louca? Não, 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 não É ele Pensa bem Por que iam prender ele numa jaula? Então quem é esse? Quem é ela, porra? Ela tá no comando Você já se enganou uma vez Pode até ser o Nick É, é o Nick Com certeza Eles disseram Eles disseram Que acharam dois de nós Seja lá o que isso quer dizer Quem quer que seja ele Não vai sair daqui Lembra? Temos que ter certeza Você prometeu Ryan Ryan Você tem que me tirar daqui É sério, cara Meu Deus Como foi? Que alguém arrumou uma arma Com uma bala de prata Era minha Eles... Eles pegaram Eles pegaram Seu idiota de merda Mãe Ah, droga Seu idiota de merda Imbecil Sai daqui Saia de perto de mim Tá esculachando o cara, hein? Cê é louco Eles tão perto Vamos ajudar o Jacob Vou deixar o Jacob Tá louco? Tá legal Me ajuda aqui Ok, então Você tem que Abrir a minha porta E aquela ali E com certeza não a outra Ah, legal Valeu, detetive Não vai tomar no cu, tô tentando ajudar Não, vai você Eu quero te ajudar Cala a boca Tá, tem um painel Ali na parede Tipo uma caixa, sei lá Deve dar para usar os botões Para isolar cada uma das jaulas Tá Aguenta aí Tá bom 3 e 5 Tá, eu acho que eu tenho que Fala Edu e aí, beleza? Boa tarde 1, 2, 3, 4 Eu acho que eu tenho que fazer soma, hein? Será lá 5, 3 Eu não posso abrir a 7 Que é que tá o Nick transformado Será que é isso? Vamos ver Se é isso E como é que eu Sei o que que eu tô fazendo Ah, tá Aqui 3 E 2 Vamos ver se é isso Isso, cara Boa Agora não caga no pau Não caga no pau É ótimo Eu consigo Eu consigo Se concentra, cara Vai Acho que deu certo Então deve ser isso 1 E 2 Será que é isso? Acho que foi Acho que foi Ó Será que acertei de cagada? Cara, que cagada, velho Você tá horrível Nossa, que cagada Largo Cadê todo mundo? Clipa essa cagada aí Porque essa foi épica, hein? Nada da Emma Não sei onde ela tá Vai e alcança eles E cuidado Eu não sei se tem como voltar pelas minas Que cagada, cara Que cagada Sim Parecia meio óbvio Mas eu tinha medo de errar A primeira deu certo Então a gente Só foi, né? Então Você 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 prendeu Os filhos da puta Dos monitores Na sua maldita cadeia Por dois Meses inteiros Não foi? Está me dizendo agora Que em vez De colocar uma bala Naquelas cabecinhas Cheias de merda deles Você Entregou sua arma Com uma bala de prata E eles atiraram Na minha cane É isso que está dizendo Travis Sem mais sangue na sua mão Você disse isso Foi você Meu Deus Sabe demais Pra isso agora A mulher tá esculachando O Travis É louco, filho Eu Ou 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 Bob Tá, e aí? Ela era da família Um bom menino Protege a família É, então você Falhou Você não é bom menino Vai apanhar na bunda agora Eu queria desfazer isso Eu queria desfazer tudo isso Mas não posso É Mas eu não Eu não entendo o porquê Porque você não resolveu o problema Quando teve a chance Resolveu o problema? Tá ouvindo o que tá dizendo? Consigo me ouvir muito bem Eu sou velha Não sou E eu sou policial, entendeu? Agora eu sou cega Seu filho da puta Muito bom Cara, o melhor diólogo do jogo até agora Fica mostrando esse distintivo Como se ele valesse um milhão Só conseguiu ele Porque o Hank morreu naquele incêndio Mãe Mãe, nada Não venha com mãe Senta, por favor Não me diga o que fazer Por favor E não fique andando por aí Como se você fosse melhor que todo mundo Porque não é Cassie, senta Por favor Não me diga o que fazer Seu Pedaço de merda Tô bom, é Tô bom Sim É É Demais, cara Melhor diálogo do jogo até agora Véi Cê é louco Que pegou a Laura Será que a Laura morreu? Não, a Laura não vai morrer, né? A Laura tá com uma arma Não pode morrer Vem pra cá pra morrer Vem pra cá pra morrer? Não Não pode acabar tão rápido a vida dela assim Vem Não vem com copyright pra cima de mim não, YouTube Por favor, hein? Figa-te Eu tomei vários copyrights nesses jogos do Decor Isso porque eu tive o modo streamer, hein? O modo streamer e nada nesse jogo é a mesma coisa Tocando a musiquinha aí E me dando copyright Sem poder monetizar os vídeos Obrigado, YouTube Obrigado, TK Acabou o capítulo, será? Acabou Acabou Nossa, esse foi curto Em relação ao anterior Quarenta minutos nem isso Com sorte você trouxe mais algumas das minhas cartas Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada O que que temos aqui? Os amantes The Lovers Os amantes Harmonia no desacordo Trazida à tona apenas pelas chamas da paixão Sangue é bombeado do coração Quase dá pra sentir o gosto E sentir esse gosto pode salvar uma vida A roda da fortuna Parabéns aos vencedores da Trova Box aí Faltou algumas, né? Faltaram duas Nem todo mundo participou Tem que se arriscar O karma funciona de jeitos misteriosos Mas favorece quem presta atenção Abra os olhos A roda gira Mas olhos de águia conseguem ver onde ela vai parar O imperador O imperador Autoridade Paternidade Estruturas Criadas Para caírem Não é? Os fortes Caem E os impérios Vão junto Deixe que sangrem Deixe eles se matarem Essa velha é creepy, cara É muito bizarra, mano Detalhes? É... Vamos ver mais Então escolha a possibilidade de futuro que você tem Vamos escolher os amantes Que estou apaixonado Tente achar lucidez, Lucas O jogo é da hora, Farley O jogo é da hora Se você... Pega no YouTube Vamos nos amantes E vê o... Opa Vê a... Aqui Todos os vídeos Ele está editado no YouTube Você vai entender melhor como funciona o jogo Ela mordeu o Raya Por que ela mordeu o Raya? E não estava transformada Será que o Raya se machuca no próximo capítulo? E aí para salvar ela morde ele? Deve ser isso Pelo jeito É... 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 É...